e fala galerinha beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal nerd infinito quem fala com vocês é o Rodrigo e hoje trazendo mais um vídeo aqui do nosso emulador rpcs3 trazendo hoje uma buide personalizada aí que dizem dizem aí que melhora o desempenho de God of War 3 e God of War Asens em jogos de mundo aberto beleza no vídeo de hoje eu vou tá jogando um pouquinho de cada God of War vai ser um vídeo curto aí só mostrando aí o desempenho se melhorou alguma coisa ou se não melhorou beleza vou tá vir agora o Asens em depois a gente vai para o God 3 lembrando que a versão tá aparecendo aqui em cima né e eu vou mostrar agora as configurações do game que eu estou usando aqui beleza e aí iniciei sem querer mas dá para dar para mostrar aqui ó o jogo vai iniciando eu mostro aqui para vocês as configurações customizadas beleza deixa eu lembrar aqui que ele vai tá carregando o jogo e ficou um pouco lento ó vocês estão vendo aqui ó é só vocês copiarem aí beleza não tem muito assim diferença diferença tá na buide mesmo que é um vídeo personalizada é é isso aqui ó é isso aqui ó é isso aqui ó é só uso textura se querem aproximar de flores o resto aí é padrão beleza eu vou tentar deixar o link aí dessa versão para vocês aí lembrando sempre que é esse emulador ele se baseia muito mais no processador é do que na sua placa de vídeo então se você tem um um processador melhor que o meu que nem o meu raiz em sete porém da primeira geração então não vai muito bem se você tem um raiz em cinco da terceira já vai rodar melhor que o meu entendeu então quanto mais novo aí quanto mais lucro se passa processador quanto maior for o croc melhor o raiz em sete mil e 700 fora um bom processador tem oito lucros e 6 threads porém o single cord ele é bem baixo né então eu acho acho que é isso que acaba pesando aí é no desempenho desses games aqui vários games é é o jogo perfeita e vamos colocar aqui então eu deixei o som saindo na tv eu sou uma anta então é capaz de algum retorno aí mas vamos ver antes galera nessa parte aqui mesmo rodava 10 fps 20 ainda não mantém os 30 que eu queria né que era para ser mais top é o ascencio eu acho ele mais pesado do que o próprio o d3 ele foi o último né que saiu no ps3 e vamos passar essa parte aqui eu tô na parte do começo ainda parte que ele tá lutando aquela aquele bosta parece uma aranha lá uma mão né e o emulador vem se mostrando muito eficaz aí tá melhorando bastante se comparado quando saiu que só rodava nos mais tops agora tá rodando já em as em cinco das da primeira tá rodando em fraca de vídeo uma mil seiscentos e cinquenta já roda uma mil sessenta entendeu então tá sim evoluindo porém ainda tem bastante coisa ainda para essa parte aqui é bem pesada no jogo tá que a parte do começo que eu posso fazer muita coisa eu acho muito louca essa luta aqui do começo esperada mas não tô para carregar essa parte ó um creitão todo sujo de sangue aí ó então olha que ele fica bugado assim o jogo ó então galera eu vou tá iniciando aqui mais um save porque eu vou tá iniciando aqui mais um save porque eu vou tá iniciando aqui porque eu cara meu jogo tá bugando numa parte aí na frente que não acontece nada eu tentei gravar já tem que cortar agora e começar do zero porque vocês viram aí que bugou vamos ver se eu consigo começar aqui do início né vamos pular aqui importante a gente ver game play né não tá vendo vídeo beleza aqui já tá no jogo ó parte que ele tá preso né eu só queria que simulador mantê-se firme 30 quadros cara pra mim já tava mais que o suficiente aí se ele ficasse realmente bem estável né se ele ficasse estável né que fala ficasse ficasse fluido aí pelo menos 30 cara não sonha com 60 não mas que não caísse abaixo de 30 né já tava bom graficamente tem horas que tá mais mesmo no videogame que eu aumentei a resolução né mas o duro é que ele não mantém os 30 cravados deu uma melhoradinha essa bui deu sim galera mas não faz milagre aí é como eu vejo o site eu vejo os caras que faz vídeo aí coloca ai de 30 também dá pra ser cedo cara só se for no processador deles tá aqui aumentou 5 quadros um pouquinho da instabilidade da melhor não dá pra importar tem que ver essa parte só quero jogar que é jogando que a gente vê a gente o e e e é e porque é muito bom não é melhor que o três tá é uma das piores nem questão de história porém cara Graficamente foram os ultimos do PS3 Lembrando que eu estou usando os gamepads, então tiram bastante efeito de novo Cara, não tem como você não se empolgar com o Modoclora, mano Essa trilha sonora, creitão ali Ó, arrepia, mano, isso aqui é... Cara foda Deixa eu só mostrar aqui nas partes dos gamepads É que eu esqueci de mostrar pra vocês aí, ó Estou usando aqui, ó O meu é a versão 8.232.1.4, né Essa aqui, ó Dizem que é a melhor, eu estou usando aí os três que tem disponível, beleza? Então está usando tudo que tem direito aí pra... Pra estar tentando jogar isso aqui Vocês veem aí que não mantém 30 quadros firme, cai pra 20, 22... Dá pra jogar, galera, dá Mas eu particularmente É... não curto jogar Nesse jeito Estou esperando melhorar, estou só gravando pra mostrar mesmo aí pra galera É... que dizem que melhorou bastante Eu aqui, particularmente Não senti melhor a fase nenhuma Não estava tão diferente disso na build mais atualizado Porém tem casos aí Que dizem aí que fica melhor, né? O Ascensio, ele sempre foi mais problemático do que o... O God of War 3 pra estar rodando Ele é bem mais pesado Pelo menos aqui no meu PC eu sinto isso As partes fecha o ângulo, ele fica de perto e roda cinquenta quadros Mano, eu falei que eu não vou ficar jogando muito Eu vou jogar só até mostrar o bop aqui e já vamos com o 3 aí, pra ver se o 3 vai dar uma diferença, o 3 roda melhor, tá cadera, o 3 ele é bem mais de boa, olha. Você luta como um atendente. E aí Você vai morrer a tentando ser livre. Eu sou inocente, os deuses me abandonaram. Somos todos inocentes, cala a boca. Ele está infectado. Estamos todos infectados. Você vai ver como tratamos os perjuros aqui. E aí É hora de você conhecer a morte. Bom, vai mostrar o boss. Eu vou jogar até essa parte aqui, tá? Vamos ver como se sai contra os Hecatompirus. Vamos ver como se sai contra os Hecatompirus. Vamos ver como se sai contra os Hecatompirus. Vamos ver como se sai contra o pavio. Calma, eu estou esperando! Ai que lindo mano! Dá para jogar né galera? Vocês estão vendo aí? Não é a melhor experiência aí. Está pior do que no próximo biogame, porque no biogame é 30 né? Não fica caindo assim para 15. Pô, caiu! Estou com sombinho! Está dando fácil, mas parece quadrado. Ah, lá eu estou botando. Que louco né mano? Então é isso, agora vamos para o The Fire 3. Vamos fechar aqui. Está uma bosta! Não está rodando a 30 quadro gravado ainda. Quando rodar vai ficar top! Daí já está quando fecha esse programinha. Beleza, deixa agora eu abrir de novo aqui. Vamos abrir mais uma vez. Fechei tudo em Type 2 Pro para ver se melhora. Vamos agora ver o God 3. As configurações galera, estão praticamente as mesmas aí do Ascension. Beleza? Usando os pets também, com certeza né? 510 né? 510 né? Vamos fazer a versão 1.3 ó. Estou usando todos os pets também, disponíveis. Tentando usar, fazer de tudo aí para conseguir jogar né? Talvez um dia esse emulador chegue aí e ficar do nível do PS2 né? Do PS2 hoje em dia, roda até no calculador aí a 60 quadros. Esse aqui para mim é o melhor God of War já feito tá? O último chega perto, é muito bom também. Mas o God of War 3, na questão história sabe? Assim, ele é muito bom cara. O jeito que ele está doidão, que ele está fazendo a vingança dele. Ele estava muito doido nessa época né? Mas o último eu gostei bastante, o último que saiu no PS4 aí. Impressionante o jogo também. Eles refizeram o jogo de uma forma muito legal. As câmeras eu gostei. Profundezas de ares, aqui é logo após a batalha do começo tá? Essa parte é boa que abre bastante cenário. Dá para gente ver água, munho, vários efeitos aí. Estou enjoado jogar só a parte do começo para gravar toda hora. Então vamos jogar aqui ó. Abre aqui. Eu só estou gravando, não preciso pegar isso. Eu pensei que era uma porta. Eu acho que é isso, você sabe. O que faz? Ok, o que faz? 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 Tem uma facalinha em bolinha? Tô vendo aí que o 13 parece que mesmo quando ele dá os drops, ele fica bem estável, o jogo tá, sei lá, melhor do que o Ascense pra rodar, sabe? A CIDADE NO BRASIL O que foi de barrilha? Ele estava planando. Agora vai vir vários bichos para enfrentar. O que foi de barrilha? O que foi de barrilha? O que foi? O que foi de barrilha? 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 Tava muito cheio Talvez é porque o Rodo Far 3 ele é mais popular né, ele é mais ferido, então os caras são uma atenção melhor na hora de otimizar ele Filha da puta A cara do creitão toda branca lá, parece uma herói da Marvel Ai Ai eu esqueci, eu vou morrer Caralho 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 Pobre Apertei Caralho 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 Caralho